Bom dia de vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estúdio Bateria. Meu nome é Bruno Fosseca e o vídeo de hoje é muito especial para mim, que é um vídeo de apresentação do lançamento do e-book Bahião Básico em 30 dias. E neste vídeo eu vou falar um pouco do que você vai encontrar quando adquirir este e-book. Ele começa falando um pouco sobre a minha caminhada, como foram o início dos estudos, pesquisas, os momentos em que eu comecei a buscar informação e também a resolver certos problemas de encontrar conteúdo, como encontrar um cronograma de estudos, como encontrar material de qualidade voltado ao estudo de bateria de maneira geral. Eu falo um pouquinho de como esse e-book nasceu, por que 30 dias, eu explico o porquê que eu pensei nesse material e focado em 30 dias. No primeiro capítulo eu falo um pouquinho de definições de alguns conceitos teóricos, como subdivisão rítmica, células rítmicas, síncoba e combinações de figuras e subdivisões rítmicas. Na sequência eu falo sobre subdivisões utilizando semínima, cocheia e semicolcheia. Nesse e-book nós vamos trabalhar nove subdivisões. Na sequência eu falo como você medir a sua evolução de maneira sistematizada. Esse é um tipo de conteúdo que eu não vi até então em nenhum material de bateria até hoje. Então é uma sessão que se repete em todos os exercícios, um formato para você medir a evolução dos estudos. Já na sequência eu falo sobre as células rítmicas do baião, de onde elas surgiram, quais os instrumentos e eu aplico cinco variações de células rítmicas em todo o e-book. Na sequência eu elaborei duas leituras rítmicas com as mãos, mais uma leitura rítmica das células rítmicas. Então, leituras musicais com as mãos 1, leituras musicais com as mãos 2 e leitura M3 com as células do baião. A mesma coisa eu executo com os pés. Leitura P1, P2, P3. E eu defino as leituras e como aplicá-las. O segundo capítulo é uma distribuição linear das células rítmicas juntamente com subdivisões em semicolcheia. Isso vai fazer você ter uma noção inicial da sonoridade das células rítmicas, fazendo com que você identifique facilmente o que é um baião, um forró, um short, um chachado. No terceiro capítulo, eu começo uma coordenação inicial com as mãos, fazendo acentuações baseadas nas células rítmicas, combinando com dez manulações diferentes. Esse capítulo vai ajudar muito em limpar as mãos e fazer com que as mãos tenham maior liberdade, limpeza e também muito mais precisas em qualquer coisa que você toque, não apenas do baião. Na sequência, capítulo 4, eu falo independência com as mãos. Então, eu começo a trabalhar a independência com duas vozes, uma base com a mão e a leitura da célula rítmica com a outra mão. Novamente, todo esse material foi pensado de maneira gradativa. Em nenhum momento vai passar, você vai dar um salto de dificuldade. Tudo aqui foi pensado de maneira gradativa, sistematizada e musical. No capítulo 5, eu defino quatro variações de baião. Duas variações de baião clássica e duas variações de baião moderno. E cada uma delas, por exemplo, eu defini baião clássico 1 e escrevi cinco variações do baião clássico. Juntamente cinco variações com as leituras M1, M2 e M3, nós vamos ter 15 padrões diferentes para você estudar. Aí, na sequência, eu faço o baião clássico 2. E, novamente, na página, deixa eu achar aqui, na página número 46, eu faço mais cinco variações do baião clássico. E eu denombei baião clássico 2. E nós temos mais três leituras rítmicas, leitura M1, M2 e M3, totalizando mais 15 páginas de exercício. Deixa eu passar aqui. Nós vamos para o baião moderno 1. E no baião moderno 1, eu escrevi quatro variações, que nós vamos ler com a leitura P3. Então, com a leitura P3 com quatro padrões, nós vamos ter quatro páginas de exercício. E, na sequência, nós vamos ter o baião moderno 2. Com a leitura P3, nós vamos ter mais quatro páginas de exercício. E todas as páginas vêm dizendo dia 15, dia 16, para você ter um cronograma exato do estudo. No capítulo 6, nós vamos fazer paradido no baião, em que nós vamos aplicar o single e o or, reverso e o or, ou de or, na verdade, com a leitura P3. Então, nós temos mais quatro páginas de exercício. E, novamente, dia 23, dia 24, todo exercício tem o cronograma do dia exato que você vai estudar. O capítulo 7 são as leituras musicais, em que eu uni a leitura M1 e M2, unificando, nós criamos leituras musicais. E aí, eu criei cinco leituras musicais. Três com quatro compasso, duas com oito compassos. E nós vamos aplicar essas leituras musicais com o baião clássico 1 e 2 e moderno 1 e 2. Dando sequência ao capítulo 8, eu abordo sobre viradas. E aí, eu dividi viradas em duas formas. Viradas de um tempo e viradas de um compasso. Aplicadas nas variações de baião clássico 1 e 2, baião moderno 1 e 2, utilizando as células rítmicas que nós definimos no início do e-book. E, dando sequência, nós vamos ter o 9, que é uma sugestão de artistas e bateristas para enriquecer o seu vocabulário musical. Ao final, nós temos as referências bibliográficas e o registro do e-book. Totalizando 87 páginas. Como vocês puderam perceber, é um e-book totalmente sistematizado, em que você vai entender a sequência. Nada foi aleatório. Então, a célula rítmica, juntamente com a subdivisão, unindo a célula do baião, surgiu todas essas possibilidades. Então, é isso, pessoal. Como vocês puderam ver, este e-book nasceu de maneira muito cuidadosa, sistematizada. Nada foi escrito aleatório. Tudo foi feito respeitando um conteúdo gradativo que vai atender um público iniciante. Eu tive o maior cuidado e respeito com isso daí. Então, é isso, pessoal. O link para você adquirir o e-book está aqui na descrição. Também o link do Apoia-se. Se você gosta do canal, se inscreva, curta e compartilhe este vídeo. E é isso, pessoal. Um grande abraço e Deus abençoe.